A TV Monólitos pegou a estrada e veio até Fortaleza, nós estamos na capital do Ceará. Em uma noite importante, toma posse nesta noite a nova diretoria da CERT. Jornalistas, radialistas, pessoas da comunicação do estado do Ceará estão reunidas hoje, nesse momento. O Sertão Central também mandou seu representante, Everardo Silveira Filho, será o diretor da CERT no Sertão Central. Os detalhes deste momento você vai acompanhar aqui, agora, na TV Monólitos. Aqui ao lado do grande jornalista Paulo Sérgio Noronha, que veio prestigiar este momento aqui, da radiodifusão. Eu conversava agora há pouco com o presidente, ele disse que o rádio continua cada vez mais necessário na vida das pessoas. Você também, com a sua experiência, tem essa opinião? Não tenho dúvida, né? Você quer ver a importância do rádio, você observa o que aconteceu agora mesmo na Ucrânia, que está em guerra. Em determinado momento, faltou sinal de internet, porque alguns locais foram bombardeados. E foi através do rádio que as pessoas conseguiram fazer com que as notícias chegassem até lá, as orientações para as pessoas que queriam sair do país, os refugiados que queriam sair do país. Então, eles receberam através de sinais de rádio, né? Essas informações, para não ficarem totalmente ilhados. A própria BBC de Londres reativou as suas ondas curtas, que eram tradicionais, que levavam o sinal da rádio para o mundo inteiro. Reativou exatamente para poder suprir essa ausência, porque a internet é muito boa. Mas a internet precisa que o sinal chegue até lá e precisa de cabeamento, precisa de tudo. Se alguma coisa acontecer e cair o sinal, você fica ilhado, né? O rádio não, o rádio você pega do ar. Quando você tiver um aparelhinho desse, ou mesmo um celular hoje em dia, você ouve rádio em qualquer lugar. Então, a importância da radiodifusão é inquestionável. Se você levar a questão do interior do estado, e vocês são lá de Quixadá, região do setor central, vocês sabem melhor do que eu a força que tem o veículo de comunicação lá para levar a informação, para manter bem informado, inclusive aqueles que estão mais distantes do campo, nas fazendas, em sítios, fora daquele dia a dia da cidade, né? Para prestar informações relevantes, para levar as notícias, para prestar até socorro em determinados momentos, quando há essa necessidade. Então, o rádio, eu costumo dizer, o rádio nunca vai morrer. O rádio, ele sempre vai ter o seu espaço na utilidade e no coração das pessoas. Aqui ao lado de uma das vozes mais conhecidas do rádio do interior do Ceará, da capital, é Leomar de Lima. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. É um prazer falar sempre para vocês. É importante essa ligação da capital com o interior, com boas informações. É isso que eu procuro todos os dias fazer, falando hoje para pelo menos sete emissoras e duas redes de rádio do interior do Ceará. Everardo Filho está assumindo essa direção lá na região do Sertão Central. Qual a importância desse cargo? É importante porque eu conheci o pai dele, conheço o pai dele, Everardo Silveira, foi deputado estadual, maravilhoso amigo nosso lá na Assembleia, quando eu cobri a Assembleia Legislativa. E é importante dar uma representação de Quixadá na SESC, que é a SESC, que representa a rádio e TV, porque faz a interação com todas as emissoras de TV, web ou não, TV oficial e institucional. É fundamental ter uma representante hoje. Aqui ao lado da doutora Carmen Lúcia, que está hoje passando a bola, né doutora? Exatamente. Em nome de um princípio democrático, um princípio da alternância, é importante você mudar. Porque você gera novas ideias, novas perspectivas. A contribuição da gente nunca termina, porque eu passo para a presidência do Conselho Superior, continuo presidente do sindicato de rádio e TV, mas independente de estar em qualquer posição, o nosso compromisso de quem faz rádio e TV é para sempre. Foi muito gratificante para mim ser a primeira mulher presidente da SESC. Espero que outras ainda venham. Aliás, o nosso setor já tem muitas mulheres trabalhando, jornalistas, né? Todo dia a gente está trabalhando para levar boa informação para os ouvintes, para que ele tenha uma base sólida para as suas escolhas. E estamos levando entretenimento, estamos levando companhia, cultura, mas fazemos parte da integralidade da vida das pessoas. Isso é uma coisa muito boa de a gente sentir e de fazer, sabendo que a gente está contribuindo para o bem-estar e para a evolução e para o desenvolvimento das pessoas. Obrigado, parabéns por fazer história na comunicação. Eu que agradeço. Aqui ao lado do doutor Afro Lourenço, solenidade de posse, hoje assumindo uma grande responsabilidade. Como é que está, doutor? Preparado? Claro, claro. Eu, na verdade, estou mudando de função. Eu estou na SESC como assessor jurídico já há mais de 30 anos. Então, eu tenho uma vivência boa com o segmento, com o setor da radiodifusão. Então, eu estou apenas subindo o degrau para ocupar a função importante, mais importante da SESC. E, sobretudo, com a responsabilidade de suceder pessoas que têm uma história na radiodifusão, como o Edilmar Noronhas, como a Frânio Peixoto, como o Carmem Lúcia, o Paulo César. Então, eu aprendi muito com eles e tenho uma vivência boa para poder aplicar as minhas experiências, os meus conhecimentos em prol do crescimento, do fortalecimento da radiodifusão cearense. O Everardo Silveira Filho será o diretor da região do Sertão Central. Sim, um grande amigo, grande pessoa. Vai ser de muita importância para a nossa SESC. Uma região importante. Isso, sobretudo. É uma região... Bom, ele representa uma região rica e rica de profissionais de qualidade. Para concorrer os lugares de honra deste palco, convidamos para a região do Sertão Central, José Everardo Silveira Filho, da Rádio Liderança de Enquanto. O Everardo Silveira Filho tem uma nova responsabilidade. Assume como diretor da SESC, região do Sertão Central. O Everardinho, como é que está aí preparado para assumir mais essa responsabilidade? Bom, o Everardo, uma responsabilidade muito grande, principalmente pelo momento. Nós acabamos e estamos ainda na pandemia. Essa pandemia trouxe prejuízo financeiro muito grande, principalmente para as emissoras de rádio do interior. Nós tivemos nossos clientes com a porta fechada, sem poder anunciar, sem poder gerar receita. E nós estamos agora tentando aproximar a SESC do rádio difusor do Sertão Central. Através de incentivos, através de financiamento de linhas para tentar modernizar seus equipamentos, capital de giro, etc. E a SESC também tem o escritório do rádio, onde ajuda o setor comercial de cada emissora de rádio. Então nós vamos conversar com cada um, sentir as dores de cada um e tentar ser esse elo de ligação entre a SESC e o rádio difusor do Sertão Central. O rádio continua cada vez mais necessário para a população? Cada vez mais necessário e mais importante. É o principal meio de comunicação da população. Então o rádio nunca morre. Aqui é ao lado do prefeito Ricardo Silveira, que veio prestigiar a posse da diretoria da SERT, onde seu irmão tem agora uma grande responsabilidade, que é conduzir essa entidade do Sertão Central, doutor. Sem dúvida nenhuma. É um momento importante de reconhecimento do trabalho que ele vem desenvolvendo aí durante esses longos anos. E mostrar o prestígio do Sertão Central, que já dá aí mais um protagonismo da região do Sertão Central. Uma direção do Sertão Central, que está com o filho de Quixadaense. Então é um motivo de orgulho, por isso mesmo nós estamos aqui prestigiando esse importante evento. Uma noite de muita gente importante do rádio aqui, né? Muita gente importante do rádio, muitos representantes renomados aí da rádio, televisão do estado do Ceará. E eu estou muito feliz de poder participar desse momento.